Quando a vida nos dá limões, fazemos limonada. É um ditado que toda a gente conhece. E quando a vida nos dá manjericão, fazemos o quê? Fazemos o molho pesto. Aliás, esta erva, o manjericão, que é tão abundante durante o verão, ficou conhecida exatamente pelo molho pesto. E como estamos numa altura de muita colheita, de muita abundância de manjericão, lembrei-me de convidar a vis-comigo até ao jardim, colher algum manjericão, irmos diretos para a cozinha, preparar o famoso molho pesto. Vês comigo? Vê-vê-vê. OEF 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.